O Senado vai votar hoje a lei da mordaça, o relatório do senador Ângelo Coronel da lei das fake news que basicamente é absolutamente inconstitucional, fere princípios e garantias fundamentais e mais, traz um estímulo e uma barreira gigantesca para que nenhuma empresa de inovação, nenhuma empresa de tecnologia, principalmente no ramo de mensageiria privada como o WhatsApp, o Telegram, venham para o Brasil e inclusive as que já estão, saiam do Brasil. E eu vou explicar o porquê logo depois de você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu joinha. Muito bem, o relatório do senador Ângelo Coronel é um absurdo, é um atentado a todo e qualquer tipo de liberdade individual que você tenha para exprimir a sua liberdade de expressão, seja para o seu coleguinha num lugar privado ou seja, publicamente você ser perseguido por opiniões políticas, é um verdadeiro absurdo, né? E o principal ponto, o ponto mais absurdo é o rastreio de mensagem privada, né? Todo mundo sabe que o WhatsApp, por exemplo, ele tem criptografia de ponta a ponta, né? O que significa que você não tem o rastreamento nem de quem mandou, nem de quem recebeu, nem do conteúdo da mensagem, né? E todo esse rastreamento teria de ser feito caso o projeto, o relatório do senador Ângelo Coronel seja aprovado. O que é um absurdo, em nenhuma democracia do mundo você tem uma legislação que obriga um sistema de mensageria privada a fazer o rastreamento das suas mensagens, mesmo porque boa parte das constituições, das democracias no Ocidente possui como uma garantia a inviolabilidade das suas correspondências. E essa interpretação é estendida para os meios eletrônicos, o que é óbvio, né? Quando o constituinte, em 1988, estava pensando na inviolabilidade das correspondências, ele queria, obviamente, proteger a intimidade, proteger a vida privada dos cidadãos, na hipótese de alguma autoridade ou de alguma empresa querer se meter na sua vida ou, talvez, algum promotor querer pegar uma prova ilegalmente contra você, enfim. E isso se traduz nos meios eletrônicos de mensagem. Claro, né? Se pra carta serve, pra o meio eletrônico de mensagem serve. É óbvio que o Ulisses Guimarães não ia perguntar, né, lá a opinião do Michel Temer sobre o WhatsApp, porque não havia o WhatsApp na época, mas evidentemente é um princípio constitucional que se aplica aos aplicativos de mensageria privada. E o rastreio não é feito em nenhum país, é inclusive contra as próprias políticas do WhatsApp e uma das razões pelas quais, aliás, muitas pessoas utilizam o WhatsApp, né? Ter essa segurança de que as suas mensagens, elas não vão ser vazadas. Ter a segurança de que as suas mensagens, né, não vão ser bisbilhotadas pela empresa e nem por nenhuma entidade do Estado. É um absurdo, é um atentado contra... Ah, mas nós temos que combater as fake news que os bolsonares estão espalhando. Vamos lá. Primeiro, combater esse projeto de lei não significa ser contra combater fake news. Mas, ser a favor desse projeto de lei tá muito longe de ser contra fake news. Isso é ser contra a liberdade individual. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, se você tem um pensamento democrático, se você defende liberdade de expressão, se você defende a proteção à vida privada como a nossa Constituição determina, você tem de ser contra esse projeto. Não interessa o seu... A não ser que você defenda um Estado policialesco, a não ser que você defenda, né, um Estado com viés autoritário, em que as empresas de mensageria privada são obrigadas a rastrear em nome do Estado, à disposição do Estado, as conversas privadas e os destinos privados de mensagens privadas, de pessoas privadas. Aí você tem que ser contra esse projeto. É muito claro, muito evidente. Não tem absolutamente nada em combater fake news nesse sentido. Mesmo porque você tá falando de um ambiente privado. Ah, mas você tem muita mensagem falsa que se espalha pelo WhatsApp. Você tem outros mecanismos pra combater que o próprio WhatsApp já tá implementando, né? A limitação de encaminhamento de mensagens não foi uma imposição por lei. Foi uma medida que o próprio WhatsApp tomou, né? Você ter a sinalização de que a mensagem foi encaminhada, uma coisa que não tinha antes, também foi uma medida que o próprio WhatsApp tomou. Então, as próprias empresas de mensageiria privada já estão tomando as medidas necessárias pra inibir o máximo possível compartilhamento de notícia falsa. Sem entrar, sem ferir a liberdade dos usuários que utilizam os seus serviços, né? Justamente também porque não querem que as pessoas deixem de utilizar os seus serviços. E é justamente esse tipo de imposição que o relatório do senador Ângelo Coronel quer fazer. E outro ponto importantíssimo, esse projeto não muda em nada a vida dos bolsonaros, as investigações dos bolsonaristas que espalham notícias falsas, porque lei penal não retroage em desfavor do réu, né? Então, ah, mas vamos pegar o Carluxo com essa lei, não vai! O senhor não está servindo pra nada, coronel! Os crimes que ele cometeu com organização criminosa de difusão de notícias falsas já passou e não tem nenhum tipo de novo tipo penal que você crie que possa alcançá-lo retroativamente, né? A mesma coisa serve pra, sei lá, Sarah Winter, 300, e o Escambal, e Alan dos Santos, e Bernardo Kister. Todos aqueles, né, que tem algum tipo de investigação, né, que sofreram algum tipo de apreensão, que podem ser condenados aí por disseminação de notícia falsa e organização criminosa, nenhum deles vai ser afetado por qualquer legislação que a gente aprove, pelo princípio fundamental, aliás, no Estado Democrático de Direito, que lei penal não retroage em desfavor do réu, apenas em favor do réu. Se a gente descriminalizar alguma coisa, quem está preso por aquele crime vai ser solto. Agora, se a gente criminaliza uma conduta que antes não era crime, a pessoa que cometeu aquela conduta não pode ser culpada por não ter bola de cristal, né, por não ser, por não ter ido numa cartomante, por não ter visto no tarô que aquela conduta que ela cometeu, que naquela época não era crime, no futuro ia se tornar e ela poderia ser presa por aquilo. Mesmo porque seria uma injustiça eu prender todos os jogadores de LOL sem que eles soubessem que o LOL muito em breve vai ser criminalizado. Mas eu não quero ir preso! Vocês vão ficar em selas separadas. Não! Então, é basicamente um absurdo completo. Já existe legislação para punir quem dissemina notícia falsa, já existe legislação contra a lei de fake news, você tem também disposições do marco civil da internet, que, aliás, a gente pode ter toda a discordância do mundo com o marco civil. A gente não pode dizer que ele não foi debatido, a gente não pode dizer que ele foi aprovado de atropilo. É, eu sei, mas foi uma bobagem. Você teve anos de debate. E essa lei, com impactos gigantescos na internet e na liberdade de expressão, está sendo aprovada com duas semanas de debate. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso fere completamente o princípio da transparência que o parlamento deve seguir na participação popular. Audiências públicas deveriam ter sido promovidas. Primeiro, aprovar isso no momento de pandemia, a toque de caixa, pra quê? Uma legislação dessa magnitude, você pode até aprovar durante a pandemia, uma legislação importante, mas que tenha sido debatida ao longo dos meses, ao longo dos anos. Outra coisa é uma legislação que surgiu na pandemia, já vai ser votada na pandemia, não tem absolutamente nada a ver com pandemia, e é colocada como falta prioritária do Congresso Nacional. Isso é irracional. Portanto, sou absolutamente contra. Eu vou fazer de tudo pra barrar esse projeto na Câmara dos Deputados. Pode contar com a gente. Mais do que isso. Eu garanto que com o número de deputados que nós temos contra esse projeto na Câmara, esse projeto não vai passar. Peraí, então a gente ainda tem chance? O senador que votar esse projeto no Senado só vai passar vergonha. Só vai ficar marcado como senador contra a liberdade de expressão, não vai aprovar o projeto e ainda vai sair com desgaste. Então, senhores senadores, seja por oportunismo, seja por virtude, façam cálculo político, porque vocês não vão aprovar esse projeto, a gente não vai aprovar na Câmara. Ainda que seja aprovado na Câmara, vai ser vetado pelo Presidente da República, eu não tenho a menor dúvida disso. E em sendo vetado, vocês também não têm voto suficiente pra manter o veto. Então, pelo menos, façam esse cálculo político de que vocês só vão sair com a parte ruim. Vocês podem até querer perseguir cidadão, mas além de não conseguir perseguir o cidadão, os cidadãos que não foram perseguidos depois vão atrás de vocês cobrar a conta. Beleza? Um abraço, até mais.